Música 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 Aconteceu de modo violeta E você nem percebeu As coisas simples da vida que tu recebeu É triste, ilusório, não compreender A doença que o homem criou pra se estender Pra ganhar dinheiro eu sei, em cima da cura Eu sou o fantoche do ritual da sequestrura Em Porto Alegre só quero viver em paz Curtiu o final da tarde queimando na King Sun Mas é complicado ouvir na madrugada Sem teto, comendo lixo e dormindo na calçada Outro crime, mano, pra vender uma droga Tá nadando no dinheiro, só no exito não te afoga Nosso dia a dia é feito de altos e baixos Tô caindo no saranão, então não vem pagar demais Mas cada sete chaves, tanta coisa escondida Se fosse revelada, infecção, não vai ferida Mas nunca tá na rua, criança desaparecida Mas que cidade essa pessoa morre em todo dia Não quero a tristeza, só quero a alegria Não quero uma tristeza, só quero uma alegria Mas que eu preciso é o bem da minha família Tô caindo no ideal, ter alguém na vida Matando leão por dia em busca do coração Carregando o saco de rapper cheio de infecção Tentei sem noção, pagando curada de água na mão Cocaína da nação, roubou com a vergação Soitando a detenção, sacolei a maldição Querem acabar com a paz, querem manipulação Com vontade amor, respeito e paz Fiquei bem cantando a paz Lá do B com esse life É o rap nasce lá, se cai Que a paz vem no coração de todos os orgulhos Tá ligado, Pachala tá na casa Rezende tá na casa, Zalbreca tá na casa Elisabeto tá no dia, Gloreal Várias quebradas diferentes, tá ligado Isso aqui é cultura, irmão Ó o gás, tá na casa também Ó o estudo, mano É nóis, Elisabeto Aí, quem reconhece o gás aqui Quero ver de novo, que eu tava no refrão, hein Tá cheio, vai RS Porto Alegre, tá virando 420 Zarendi Para o mundo, para o mundo Vamo assim então Mandei uma fé e peço a paz Juntando no motocicleta satanás Quebrada suburbana Vem de um ágil e amor Aí, esperança da pobre criança jogando bola de pé no cão Certo com o título da televisão E essa porra foi só ilusão Falaram, mas que eu vou correndo Sangrou, mas que o outro é porque estregou O pito do silêncio só negrou Fim de gente vai fuzilar No país cola, isso dá se formar Confundido com o traficante E foi a desculpa do militante Reportagens tão irritantes Ver a dor da família nesse estádio Que terá que é mais importante o estádio Hospital, UFC, a gração Educação, dinheiro tá comprando seu coração Quebrando em sua alfa, lavando emoção Seguro e droga, bebida e volante Na lama não cai, rodei diamante Batida de frente com caminhão Carro todo esmagado Playboy, tem tudo na mão Mas tem sobrenome, mas não tem noção Esse troco tem que batalhar Nós, por nós, pra poder alcançar Da malícia, eu tô legal Só quero ver tu levantar seu ação O resto tem que ser general Também não te visita no funeral Que ninguém é imortal Então fica ligado bem na real E vacilado já fui central A choque de treu, o presa se fondeu A meta perdeu e tu se arrependeu Eu tô rezando, mas tu não entendeu Tem luta, não tem vitória Tem história, não tem glória Tem, geral Geral, geral, geral Não tem memória E esse mundo malicioso Onde julga minha opa e não O meu esforço é um tchum Pobre é menosprezado Rico valorizador Quem tem dinheiro não é julgado E esse mundo malicioso Onde julga minha aparência e não O meu esforço é um tchum Pobre é menosprezado Rico valorizador Quem tem dinheiro não é venado Sigo brilhante, gosta da Paris Deus e Moisés, abrindo os mares Sato imperial, contra o povo Que Deus vai vir em militares Sorte o clã do Lonares Levando paz pra todos os países Prendo no meio da infância Onde a malícia existe milhares De repente o dominó Leva amigos na cruzada E julgaria nessa cidade Urbanizada com gravidade Além do cão de dozenazão Leva a vida de mais um irmão Alcoolismo não tem solução Filhos da rádio, contaminação É essa a missão Que vivemos nesse mundão Passando nossa verdade Com a melodia do coração Isso é bom Fazer só com a mutação Bem longe da ostentação Fazendo emoção na nossa criação Fique em busca da paz E a plesta e liberdade O refe de favela volta à realidade Porto Alegre envia-se à cidade Um pouco preconceito em busca da humildade Escalada pro céu O anjo que cumpre o seu papel Vai vir eterno Então me guiai do céu A vida é amarga como mel Não é doce como mel Só restaram flores, caneta e papel E esse mundo malicioso Onde julga minha roupa e não O meu esforço Onde o pobre é meu tesão E o valorizado Não é julgado E esse mundo malicioso Onde julga minha roupa e não O meu esforço Onde o pobre é menos pesado E o valorizado Quem tem dinheiro É ganho Porto Alegre, cidade maravilhosa Muitas vezes perturbosa Que se esconde na maldade O desrespeito vem de sobra Já tinha emprestado de cobra Destruir a beleza da obra Gritada pelo senhor Que lá de cima pela gente roda Eu vejo maldade, falsidade Arrogança e piratagem Misturada com ganúncia Dois balde de maridade Não vejo os moleque atrás das grades Tá virando epidemia Vejo a malícia habitando Onde malícia não existia Corpo cheio, mente vazia Cria da periferia Onde o mais tanto voa Se piscar, roda na pista Dentes maliciosas Melhor não ficar à vista Quem não é visto, não é lembrado A gente evita E a máscara cai cedo E a rotina é suicida Tem que ter mente brindada Pra jogar o jogo da vida A vida ensina A escrever a própria sina Você tem que ter malícia Pra não cair na rotina Preciso disciplina Cada um com sua torrina Cada pau com sua postura Submissos nesse mundo E sujeitos à loucura Trabalhar pro tempo passado Eu sei que é boda Então o alucão se incomoda Mochilou a vida de cobra Fica pra trás Junto com a sobra E já era Vixe, sobrou ninguém Pro fim da história E esse mundo malicioso Onde julga Minha roupa e não O meu esforço Onde o pobre é menos pesado E o valorizador Quem tem dinheiro Não é julgado E esse mundo malicioso Onde julga Minha aparência e não O meu esforço O pobre é menos pesado E o valorizador Troca, troca, troca Com o velho de ná Vixe! Vixe, vixe, vixe! 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 Vixe, vá! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe! Vixe, vixe! É o Will. O rap aqui é foda, a pancada aqui nem tijol Te causando amnésia, não é de inteligência Direto na ponte, a bebofia de fazer Mas esse bruxo, paninholo, tracetivo e compromisso É avançar do bicho Sobe conceito arte, sobe grafite, sobe o bicho Eu trago a poesia, vou me rimar, é um bicho Escutando o ultraman, a bebo me deixa me gusta a boca É influência pros ouvintes, instrumentos, tosos e diventões As alucinações, eu não tenho um de dois Pode ficar cabrego, é o que tocou no pelo E tá tanto que tá pego Se querer um tom bom é melhor que um pelo É pesadelo Vai brilhar por então, se foder, nessa é que a não é segura Se mulher deixa, a menina deixa eu faço na esquina Então vai se beijar, só sei que a palavra é parte É rico, a dor é marcar, com a gente Tem que vai que cumprir, mas nem tem que ver Aí vai que cumprir, não tem que ver Então vai que cumprir, não tem que ver Aí vai que cumprir, não tem que ver Mas nem tem que ver Que medo, não tem que ver Que medo, não tem que ver Eu penso um tranço Faça de emferro que o teu povo O teu cérebro, está no centro O meu cérebro, está no centro O meu cérebro, está no centro O meu cérebro, está no centro Eu cumprir, calçou, fracacatezко, no centro Eu lutei, só porque sei que sei Me bagra, ninguém Vai de vontade, eu não bagra O meu cérebro é um baroteiro Vai bem, tá dizendo Não faz a ver o meu que dá badass O sarata é pesadelo 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 O sarata é pesadelo